E já na cara que tudo é uma farsa, não diga que não Caiu a básica moral e a causa se perdeu da razão Não tem trabalho, não lida o emprego Lida uma fé no poder do dinheiro Essa madeira que arde no corpo dá pressão Essa madeira que arde no corpo dá pressão Não diga que não, não diga não Somos a noção